Olá, vocês certamente já ouviram falar em Lucas do Rio Verde. É um lugar retumbantemente próspero, com base no agro. Na indústria, na agroindústria, um município recente começou a despontar nos anos 70, 80. Vai virar um grande entroncamento ferroviário do centro-oeste brasileiro, em Mato Grosso. Pois eu soube hoje que em Lucas do Rio Verde, cidadãos estão fazendo um abaixo-assinado para trocar o nome de uma escola municipal. Escola Municipal Paulo Freire. Começou com um microempresário que leu um livro de Paulo Freire e achou que aquilo não era para as crianças dele, para os filhos dele. E pediu para outros pais assinarem e está aumentando. Vai chegar na Câmara de Vereadores e pedir uma lei que mude o nome da escola. A educação hoje é um grande problema político, ideológico, nacional. Porque a dupla Paulo Freire e Antônio Gramsci pretende educar as novas gerações com bases marxistas. Que no fundo é tomada de poder. Tomada de poder pelo enfraquecimento dos valores de uma nação. É por isso que o presidente da república estimula tanto colégios militares e escolas militarizadas em que os professores calcam muito na disciplina. Para evitar drogas, inclusive para voltar aos tempos em que eu passei no grupo escolar, que não tinha moral e cívica, porque moral e cívica era algo natural que vinha. Era a formação da cidadania também, que aliás começa em casa. Mas outro dia, numa entrevista com o presidente Bolsonaro, eu perguntei a ele, mas como fazer se até o Ministério da Educação está infiltrado? E ele reconhece isso. É uma ideologia marxista que plantou sementes durante décadas. na universidade, no Ministério da Educação, e agora faz isso até no nível de crianças, na educação fundamental e básica. De Brasília para o Jovem Pan, Alexandre Garcia.